Pode viver o seu caminho espiritual até você ter se tornado o seu próprio caminho espiritual. Gente, é com essa frase linda do Buda que eu começo essa sexta-feira sempre especial, dia de tratamento à distância, para a gente poder falar um pouco sobre a nossa jornada, nosso caminho aqui na Terra. Para que a gente possa aproveitar ao máximo tudo o que nos acontece, exatamente como fala o Buda, nós precisamos nos tornar um só com a nossa jornada, com o nosso caminho aqui. E o que acontece, gente? Cada dia, cada instante, cada momento é um reflexo da nossa alma no aqui e agora. As pessoas têm falado muito do novo normal, não é o novo normal com a questão da pandemia. Gente, não tem nada de novo normal. Quem vive no aqui e agora, o agora sempre é o seu normal. Entende? Não importa o que vá acontecer, você vai viver no momento presente e vai se libertar das angústias do passado, do medo do futuro e vai ser feliz no aqui e agora. Então, para que você possa trilhar a sua caminhada espiritual, ao invés de viver a vida brigando contra a vida, abrace a sua vida. Já pensou nisso? Como é gostoso? Abrace cada momento. Chega um momento desafiador, não brigue com ele, abrace ele. Entendeu? O que é abraçar a cada momento? Se pergunte, onde está Deus nesse instante? Ah, é um momento de dor. Ok, eu estou sentindo a minha dor, ela está aqui, mas eu não sou a minha dor. Eu não me reduzo à minha dor. Cadê Deus aqui? Onde que Deus está me observando? Aí você se pergunta, onde está a minha consciência sábia no meio desse problema? Onde a minha consciência está? Porque aí você vai deixar de se misturar com o problema, entendeu? E você vai começar a observar o teu caminho espiritual de uma maneira mais sábia, que é uma coisa que pouquíssima gente faz. Vamos combinar, né? Então, isso é muito importante, gente. À medida que essa consciência se dilata, ela amplia, a gente vai vendo cada instante como uma jornada de crescimento espiritual. É disso que o Buda está falando. Você só pode transformar cada momento, inclusive de felicidade, de alegria, em um momento de crescimento, se você tem consciência da vida que você tem, dos passos que você dá. Então, olha, menos ansiedade, menos medo, menos apego, mais leveza, mais consciência, mais gratidão. Gente, é impressionante como isso potencializa o nosso estado de equilíbrio e de harmonia. E a gente começa a ver que esse normal de uma pessoa espiritualizada é luz em cada momento, independente do que aconteça nesse instante. Faz sentido para você? Tomara, né? Me conta a tua opinião. Você está fazendo isso, não faz, tem dificuldade, não tem. Você sabe, eu adoro ler o que vocês escrevem. E convido vocês, daqui a pouquinho, às 10h30, gente, nosso Evangelho no Lar, com todo o carinho, meus amigos, para que a gente possa aproveitar ao máximo a presença dos Espíritos nobres nessa sexta junto com a gente. Tá bom? Beijo grande para você e para o seu coração. E ajuda a gente a compartilhar esse cafezinho com as pessoas que você ama. Até breve, gente. Até muito breve.